E olha isso aqui, ó, parece um túmulo, vou afastar mais a câmera aqui pra vocês verem, olha isso aqui, ó Cara, seu louco, sem dúvida que o lugar é obscuro, eu falo porque eu sei o que eu passei aí dentro Ai, minha nossa Aqui é a sala negra, ó, mas tá encostado aí, tá fechado E aqui dentro, pessoal, eu já entrei aqui, cara, lá também tá lacrado, olha lá no cadeado, ó Onde aqui, vocês sabem o que eu passei, postei esses dias atrás aí sobre a sala dos livros aqui nesse lugar aqui, ó O que aconteceu aí dentro, cara, foi impressionante Lá em cima tá fechado, certo? Aqui também Aí, ó, mas eu só entro aqui com uma autorização, caso contrário, não Cara, que cheiro horrível, cara, cara, que cheiro de podre que tá aqui, cara Cara, que cheiro horrível, opa, olha isso Olha isso, cara, olha isso, pessoal Essa aqui é a sala negra, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, seu louco Cara, opa, 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 opa Olha isso, olha isso, cara E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não é pequena não Então, por isso que eu falo, pessoal Às vezes tá gravando e eu preciso Num vacilo que eu dou Parece que o cachorro dele Tá pressentindo algo aqui, pessoal Pra quem sabe Aquele cachorro meu, branco Sumiu Você acha que foi ela ou foi onça? Foi ela Pegou, né? Ela vai cheirando perto Ela dá o bote e já era Ela não gosta de cachorro da pedra de cor Ela sai de lá E pra que ela estiver dentro da água Ela vai abertando a represa Ela sai que essa represa era grande E ela sai pra fora Ela já é grande Aqui também tem duas Nessa aqui que você passa Agora essa aqui como ela tem Essa represa aqui Embaixo do frigorif Como ela tem Jacaré E como ela tem cova grande Certo Olha aí, pessoal Pra vocês verem Tudo ali onde eu vou estar descendo hoje Porque hoje O intuito aqui É estar vindo aqui E fazendo essa filmagem Certo Lá embaixo No frigorífico Existem as casas Aliás O seu Manuel está dizendo Está reformando Está reformando Já fez aí A saia lateral Está tudinho aí Está fazendo Mexendo no teto Está fazendo Olha que bacana E vai dar um talento Na sua casa também Né, seu Manuel Vai Ah, que legal Fico muito feliz com isso Tá, pessoal Tá, mas o senhor tem coragem De ir lá comigo Lá, seu Manuel Não vai não Não vai não Se encontrar um fantasma Na sua frente lá Qual o seu sentimento Você teria? O que eu queria? Se você encontrar uma entidade Um fantasma Você tem coragem De olhar nos olhos? Não vou não Não vai não? Eu já não vou Você já ia dar uma gelada Eu já não vou lá Porque já não tem Já lá Lá não é muito bom Certo Quer dizer E agora Por lá não vou Só lá é a volta do frigorífico E ainda mais esse horário, né? É E esse horário Quer dizer Ninguém sabe o que aconteceu Eu fui lá Certo Ninguém sabe Como é que está lá Tá jóia Eu tenho autorização A gente está gravando lá Pode ir Pode ir? Pode ir Tá jóia Obrigado Bom, é isso aí pessoal Vou estar descendo Até o local Espero conseguir algo Para vocês Vamos aí Com mais memória Sobrenatural A gente pode confiar Em modos todos Porque Era para ter arroçado Lá tudo Lá já arroçou Tato era para ter arroçado O frigorífico Mas não arroçado ainda não Sim Está outro É o mato Certo Aqui para baixo Está arroçado aqui na frente O rapaz arroçou Uhum Mas lá para baixo É para estar uma É para estar um Não arroçou nada Certo Nada, nada, nada Então não é legal Está descendo E já Você já desce aqui Você já entra dentro do mato Sim Porque Aqui não foi arroçado Na sobrelada não Já vou encarar uma parada Quente aqui É É Ali para baixo Ali para baixo Não é muito boa Amiga andar de noite não Está certo Bom Estou descendo Ok pessoal Estou descendo Estou descendo Estou descendo Obrigado Estou descendo Foi Iis E o mato tá alto mesmo Como é que eu vou fazer pra descer lá, pessoal? Com esse perigo de cobra que tem, cara Aí é embaçado demais Porque tá muito alto Rapaz Pessoal, vou ser sincero pra vocês, cara O mato tá mais alto que a minha cintura Aí não é legal não, hein? Ainda mais num lugar desse Se tomou uma jararaca aqui, ferrou Eu não sei como tá lá pra baixo Calma aí, deixa eu tentar te virar a cerca aqui, ó Porque ali é sem chance, hein? Problema não é o mato O problema é ter uma cobra ali, enrolada Cê é louco, cara? Deixa eu ver aqui, parece que tem uma marcação aqui Ah, tá Cê é louco? Ali tá, ó Agora sim Ah não, se tivesse tudo daquele jeito ali Tava enrolado, hein? Sei não, hein? Não vai ser fácil Não vai ser fácil Não vai ser fácil Ah, eu tô me entˇi E aí E aí E aí É? E aí e aqui é bom aqui ó e é louco e não dá para ver nada cara ó você sabe um ato alto desse bicho você não sabe se um buraco tem na sua frente sentimento horrível pronto agora eu tô bem mais próximo aqui ó só que faz parte do frigorífico não sei dizer a vocês o que que é isso certo isso não tem uma porta de entrada pessoal a única coisa que tem aquele quadrado lá certo não sei dizer que é aquilo agora aqui já é uma casa de máquinas ou parte de água umas paradas assim sem dúvida o lugar aqui é obscuro sombrio ou em todos os nomes que você imaginar aí você pode falar porque aqui é pancada hein e realmente olha aqui ó que estranho cara já viu um pé de goiaba morrer desse jeito seco e aí 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 o senhor manuel falou cachorrinha dele sumiu Algum animal pode ter pego ela Eu lembro uma vez aqui, pessoal Cara, que estranho, aquilo na árvore Como se fosse uma marcação Eu lembro uma vez aqui, pessoal Eu errei legal aqui, certo? Fui parar lá, ó Olha o tamanho do frigorífico Eu errei ele Cara, aquilo algo me guiou pro lado contrário E foi muito estranho Já dá pra você estar vendo aí a parte Do frigorífico Onde aqui é o negócio de energia Do local O matalto mesmo, hein? Opa, aí, ó Pisa em cima de umas coisas esquisitas Você é louco, mano? Olha as teias de aranha aqui, ó Porra Tô achando que eu tomei um fio radiado É uma morrida de aranha aqui, hein? Caramba Você é louco? É, eu vou ter que tá passando aqui agora A cerca aqui, ok, pessoal? É, tá ruim aqui Difícil acesso, hein? Tem uma coisa aqui Acabar enroscando Ih, tô vendo a abelha vindo Isso não é bom, não Talvez eu passo por baixo Mas deixa eu tentar aqui Se eu não me enroscar aqui Foi A lanterna bateu na câmera Espero que não tenha desligado Deixa eu confirmar aqui Não, tá tudo ok Você é louco? Sem dúvida um lugar pancado Obscuro Tem que aproximar, pessoal Porque se não Essa câmera aqui A GoPro A9 Não tem a mesma qualidade Que a A11, não Então se não aproximar Vocês não vão ver dessa forma aí, ó Igual lá Ficou um pouco escuro, né? Mas olha o tamanho do frigorífico É enorme Estranho, cara Tá ficando esvermelhado Mas dá pra vocês terem noção O tamanho do frigorífico aí, ó Certo? É, já faz um tempo Que eu não vim aqui, hein Você é louco Lugar aqui Deixa eu ver Está com cadeado Não estava da outra vez Isso é louco Bom Eu vou estar indo até a A sala Negra Ok Mas antes Eu vou dar uma passada Por aqui, cara Isso é louco Olha isso Eu peço licença aqui do local Estou sentindo fortes dores no estômago, hein, pessoal Existe algo aqui que já notou a minha presença? Existe algo aqui que está sentindo a minha presença nesse momento? yo É Propодно Sim 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 Tchau. Cara, vocês não tem noção, pessoal, o sentimento aqui é forte aqui no local. De repente me deu uma falta de ar aqui, pessoal. Nossa, olha isso! Cara, olha isso! Impressionante, impressionante! Olha isso mexendo! Olha isso mexendo, cara! Olha isso! Você é louco! Opa! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha isso! Olha isso, cara! A câmera tá tocando ali, olha! Cara, você é louco! Deixa ele quieto aí! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Cara, vocês sentiram ali a energia ali do local, cara? Cara do céu, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada! Olha, cara, isso me arrepia, cara! Isso me arrepia! Opa! Ai, nossa! Ai! 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 Ai, minha nossa! Eu vou tá invertendo as lanternas aqui, ok, pessoal? Você é louco! Cara, o lugar aqui é obscuro! Dá uma olhada nos azulejos aqui, pessoal! Olha isso! Olha aqui, pra vocês terem uma ideia! Cara! Cara, que lugar obscuro, pessoal! Vocês imaginam se tivesse... Esses azulejos no lugar eu estivesse filmando, começaria a cair tudo aqui! Cara, você é louco! Eu sei que você tá me ouvindo! Apareça aqui pra mim! Faça algo acontecer aqui! Faça algo acontecer aqui! Você tá me ouvindo, não é? É você que está aqui próximo a mim? Opa! Cara! Olha isso, mano! Olha isso, olha isso! Cara, você é louco! Cara, olha aquilo, olha aquilo! Olha aquilo, cara! Olha aquilo! Cara, eu não sei se a câmera, a outra lanterna pegou, cara! Demorei pra pegar essa lanterna aqui! Eu tô segurando as duas na mão aqui, ok, pessoal? Cara, deixa eu ver como é que ficou! Ah, ficou escuro, hein, pessoal? Mas eu acho que deve ter pego lá, cara! Tinha uma madeira lá, ó! Tinha uma madeira naquele canto lá, ó! Cara, você é louco! Cara, e olha aqui! Olha aqui, ó! Ai, minha nossa! Cara, você é louco! Ah! Ah! Escuta, 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 escuta! Tava aqui atrás de mim, cara! Tava aqui atrás de mim, pessoal! Ah! 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 Cara, olha isso, mano! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Ah! 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 Ah, 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 ah. Cara, meu corpo está inteiro dolorido Meu corpo está inteiro dolorido, pessoal Cara, você é louco Você é louco Escuta isso Foi aqui, cara Foi aqui, ó Você é louco Cara, tinha algo aqui, tinha algo aqui ao meu lado Tinha algo ao meu lado aqui Cara, você é louco Escuta, escuta, escuta Olha isso, olha isso, cara Cara, olha isso, mano Olha isso, pessoal Cara, você é louco Opa, 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 opa Cara, e olha isso Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso Apertei sem querer aqui o botão Então eu já acendi a de testa pra não falar que eu tô todo... Que deu escuro Cara, você é louco, que barulho é esse? Escuta, escuta Escuta umas vozes ali Opa Cara, olha isso, olha isso, olha isso Cara, eu escutei umas vozes aqui, ó Eu escutei umas vozes Tô arrepiado, pessoal Cara, eu escutei umas vozes aqui, ó Eu levo a... Essa lanterna aqui de peito pendurada, cara E quando eu pulo assim nos lugares Não é legal, estoura tudo com as coisas aqui Opa Opa Aqui é a sala dos livros, ok? Aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada como é que tá aí Mas eu vou olhar nesse buraco aqui Vê se não tem nenhum animal aí Ali, ó Os livros estão ali, pessoal Ah, ai eu Ah, ai eu Você é louco? Como é que é alto? Tô aqui embaixo Agora sim a gente tá indo pra sala negra Que isso? Você é louco Ai meu Deus Escutou Você é louco? Cara que lugar Ai minha nossa Você é louco? Opa Cara que sentimento Eu tenho visto algo ali O lugar aqui é obscuro pessoal Olha essas janelas aí O jeito Cara você é louco? E olha isso aqui Parece um túmulo Vou afastar mais a câmera aqui pra vocês verem Olha isso aqui Cara Cara você é louco Sem dúvida que o lugar é obscuro Eu falo porque eu sei o que eu passei dentro Ai minha nossa Aqui é a sala negra Aqui é a sala negra Mas tá encostado Tá fechado E aqui dentro pessoal Eu já entrei aqui Lá também tá lacrado Olha lá no cadeado Onde aqui Vocês sabem o que eu passei Postei esses dias atrás Sobre a sala dos livros Aqui nesse lugar O que aconteceu aí dentro Cara foi impressionante Lá em cima tá fechado Certo Aqui também Mas eu só entro aqui com uma autorização Caso contrário não Cara que cheiro horrível Cara que cheiro de podre que tá aqui Cara que cheiro horrível Opa Olha isso Olha isso Cara olha isso pessoal Essa aqui é a sala negra Dá uma olhada nisso pessoal Cara você é louco Cara opa 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 Olha isso Olha isso cara E olha aqui ó Olha aqui cara Eu não tinha reparado com a lanterna Olha aqui a lanterna Olha aqui o jeito da lanterna Olha aqui pessoal Olha o jeito da lanterna aqui cara Impressionante cara Impressionante Olha aqui ó Eu não sei que momento que ela acendeu Não me recordo o momento que ela acendeu Cara um cheiro forte de podre aqui pessoal Cara que cheiro horrível Cara é impressionante pessoal Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso aqui ó Cara você é louco Opa 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 Olha isso, olha isso, cara, olha isso, pessoal, cara, só ficou isso aqui, olha isso, olha lá, cara, cê é louco, cara, impressionante, impressionante, pessoal, ai, minha nossa, cara, fortes dores aqui, pessoal, fortes dores aqui, cara, cê é louco, ai, minha nossa, cê é louco, eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal, cara, cê é louco, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural. Tô chegando aqui, pessoal, exausto do que aconteceu ali embaixo, certo? Eu vou estar entrando nessa casa aqui, cara, foi impressionante o que aconteceu ali, mas eu vou estar entrando aqui agora, ok? Eu vou estar entrando aqui. Música 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 Os passos nunca mais olhará para trás, quem não derruta Olhares vejo ao redor, as leias, pra mentir o coração Ouvir desaturnilando a escuridão Passos que marcam a intensidão Subor aos lábios, meus tomados da destruição Cavalco no deserto, somos coros anjos desgarrados A gente ama assim, a sua parte deseja A noite se vai perrar, o voo para as lutecidas Vai com galhos a se destacar Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás, quem não derruta Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás, quem não derruta Uhhh... Memórias sobre a terra do amor Tchau, tchau.